Mixtape coração pra cheiro Ela que pegou meu telefone Veio vestida de Louisville Ela vem gritando pro meu nome É a mais maluca que eu já vi Vai senta no grau, vai senta no pau Olhando pra mim Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim Vai senta no grau, vai senta no pau Olhando pra mim Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim Ela nasceu em um bairro rico Hoje veio pra Jardim Paulista Eu falei que tava com um amigo Ela já brotou com uma amiga Sexta-feira o bonde tá tranquilo Tem churrasco e muita fumaça Ela gosta mesmo é daquilo Ela vai acordar lá em casa Ela adora o baile de bandido E fuder sobrefeito de bala Vai sarrar na peça dos meninos Vai ser cinco dias de balada Ela que pegou meu telefone E veio vestida de Louisville Ela vem gritando pro meu nome É a mais maluca que eu já vi Vai senta no grau, vai senta no pau Olhando pra mim Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim Vai senta no grau, vai senta no pau Olhando pra mim Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim Eu não vi ninguém que senta-se assim